Eu sou o Jusiel, obrigado pela sua compra e minha voz virtual emersonbrasamusic.com.br Aqui eu vou estar mandando pra você aqui, ó o cavaquinho já está aqui dentro, eu gravei aquele vídeo lá já está aqui dentro, seu cavaquinho, Ademir Fogaça está aqui dentro, embrulhadinho dentro do Tantan tem o plástico bolha lá dentro vou estar fechando aqui pra estar enviando pra você conforme eu prometi, então aqui já tem o cavaquinho e o Tantan, beleza? cavaquinho e o Tantan, grande da caixa bonitão aqui, ó, bem embalado, repique de mão já está aqui, ó capa da contemporânea, lembrando que tem meus instrumentos lá na contemporânea também banjo, emerson, brasa, caixa de nobre diretamente na contemporânea seu pandeiro, conforme você pediu, o pandeiro de 10 já está aqui, beleza? seu recorreco e também o cabo do cavaquinho está aqui dentro embrulhadinho, beleza? valeu, vou estar mandando pra você isso aqui, ó filma aqui, Vitão, na caixa de sangue caixa aqui bonitão aqui, dentro da caixa aqui tudo embrulhadinho, beleza? então, são cavaquinho Tantan pandeiro repique de mão reco-reco e o cabo do cavaquinho, beleza? valeu, valeu, José muito obrigado pela sua compra valeu abrilho do cavaquinho